E estão abertas as inscrições gratuitas para os interessados de expor, comercializar produtos na Empreende São José. Essa feira acontece e vai mobilizar muita gente, hein? A partir de 15 de setembro, segue pelos próximos 15 meses, sempre no terceiro sábado de cada mês, das 10 da manhã às 5 da tarde. Aqui na Praça Eugênio Raulino Queirich, no centro da cidade, ao todo, são ofertadas 50 vagas para expositores e 30 vagas para cadastro e reserva. A inscrição deve ser feita pela forma digital lá no formulario que você encontra no site. Pode ser acessado em saojose.sc.gov.br até o dia 11 de agosto.